Primeira leitura, leitura a essa carta determinada do postulado. Quem tem o paiado? Esteban, o Renato Espírito Santo. Aí sacaram o merasheiro, em milagroia de Deus, que era o que Jesus fará, e na manhã de Deus. E ele avisa, Abra, o merasheiro abre, e o diente para a manhã de Deus. E meu irmão diz que o Renato Espírito, a dar um pito, e a topo, e a tapa na orelha, e turma abaixo da rocha e doce. Nada a saquei publicidade e sa piedrinha. Ele diz que o Renato Espírito, a dar uma amante na piedra como o homem amazão. Mentre se levanta com a piedra e esteva, e ele reza o Senhor Jesus. Diz que o Renato Espírito, a dar uma amante na piedra como o homem amazão. E o Senhor Jesus, não pedem uma conta pacificada. Diz que o Renato Espírito, a palavra de Deus. Palabra de Deus. Salmo Espírito Santo. Salmo 97. Ele é um grande amizade. Senhor da Rei, por favor, para minha história. Aleluia. Senhor da Rei, por favor, para minha história. Aleluia. Senhor da Rei, para a minha história. Aleluia. Senhor da Rei, para a minha história. em procreceram as su проблемы sobre a coração. Senhor da Rei, por favor, pra você? Olhe a minha história. Eu ganho a minha história. Senhor da Rei, por favor, para minha história. Palabra de Deus, Padre. Amém.